ai ai que legal vamos falar sobre esse disco aqui meu Deus do céu eu escutei isso aqui pra caralho até cansar vi os clipes, ficava deslumbrado nos clipes e eu falei, vou pegar esse negócio em vinil deve ser muito doido porque, porra, isso é é um rap metal tipo isso, com o DJ, com todo mundo então o mais doido de ouvir cara, mas vou resumir o negócio vou botar um pedaço dessa música aqui da primeira música e você vai ter que ouvir depois você sacar essa batera aqui, bicho olha o som dessa é uma batera normal, cara, eu faria esse som de batera aqui tranquilo ó meu Deus do céu meu Deus do céu, cara isso é maravilhoso faz a gente pensar muito sobre é sobre, cara puta merda tá, é um puta som de batera, beleza mas ao mesmo tempo não é um puta som de batera sacou? é um puta som de batera mas com o estúdio ah, você consegue fazer um som desse? primeiro lugar você consegue tocar isso porque depois você escuta direitinho é Limp Bizkit Significante Order o nome da música tem uma é Just Like This tá é cara, é um groove que o cara faz tão perfeito arrufado na caixa parece um relógio o batera é muito bonito eu sei porque eu sempre quis fazer uma levada mais dessa mais grovada e é muito difícil é muito difícil porque você tem que ter constância na bateria você tem que saber onde entra a nota morta depois vem com a caixa no 2 e no 4 e depois vem com aquela nota morta do mesmo tamanho depois o 2 e no 4 igualzinho e as divisões das notas tem que ser muito cravado porque se você ficar sambando o samba parece um 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 exercício é truncado o samba parece isso parece um cara que não sabia que saiu pegando a bateria aí virou é legal fica fazendo isso aí aí o cara fica fazendo essa porra aí sacou parece isso é esquisito pra caralho mas quando a gente faz um é isso que fica uma merda então a gente não consegue é muito difícil um batera é muito difícil ouvir 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 um baterista que faz um groove desse aí é muito difícil muito difícil e é igual Chaviro Quad também aquela música esqueci o nome dela cara não não faço não porque é muito difícil também fazer isso é uma loucura esse disco o Limp Biz é uma coisa simples é uma banda simples cara são músicas simples igual o Korn o Korn tem um pouquinho mais de complicação ali porque os caras exploram o timbre de baixo de guita ali e eles exploram uns sons muito doidos parecem samples no fundo assim que preenche pra caramba a música agora o Limp Biz não é uma distorção cara que ridículo isso cara e o Fred Dush o Fred Dush que é o vocalista cara o cara tem tanta energia é muito sinistro o cara sacou ele é líder de gangue o cara ou seja o que ele faz nas músicas ele é isso sacou então fica muito real a banda a banda é muito real o guitarrista é muito cabuloso no palco e tal mas não vamos falar de palco não vamos falar só de você ouvir a música não precisa nem ver a banda no palco cara é muita pressão é do caralho você tem que escutar esse disco aqui agora hoje é um disco de sei lá quando foi aí 90 e poucos né quando saiu o New Metal tá lá no vinil ali não vou ver não é então curte o som cara o som é simples é simples não tem nada demais na batera calma calma é uma batera super comprimida caixa comprimida pra caralho só que ela o cara tem que tocar muito pra esse som sair se o cara tocar a caixa fraco abrir o simbol na hora errada fica uma merda uma cagada suja escrota aí você fica achando depois qual que é o plugin que o cara usou ele usa um gate eu acho viu pra ficar sequinho desse jeito não é o cara espancando a bateria com a maestria absurda e ela fica incrivelmente impecável e as guitarras pausas da guitarra também são precisas cirúrgicas o cara sabe pausar a guitarra sabe voltar na hora o baixo faz exatamente o que ele tem que fazer sacou então essa mistura da banda essas pausas que os caras dão a agressividade do Fred Dutch cantando deve ser Fred Dutch mesmo a empolgação do cara é muito porrada é claro que tem Deftones também porra pelo amor de Deus tu corne né foi embora o nome é chiqueza da machine também é uma banda que o som não é foda pra caralho o som mas bicho a música dos caras o groove dos caras os 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 riff do porra do Tom Aurelo são muito fortes cara então você ultrapassa ali é difícil escutar o timbre tá ligado é difícil pra caralho escutar o timbre de tão foda que é a música a música te atrai demais cara então você tem que ouvir ouvir ou então sei lá ouvir só um pedaço da música pra você não se deixar levar pela emoção de ouvir a música pra você não conseguir pra você conseguir sacar os timbres então beleza ouvam o Limp Bizkit aí e fiquem com essa imagem maravilhosa aí desse negócio aí valeu